Bom dia, galerinha! Bom dia! Galera, é o seguinte, hoje João Paulo do Sertão com mais um vídeo pra você, né? Que hoje eu estou aqui pra fazer um desafio, tá? Daqui a pouco vocês vão saber qual é o desafio. Mas primeiramente, pessoal, não se esqueça que não é inscrito no canal de se inscrever, tá, pessoal? E deixar aquele like, tá ok, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, eu quero mostrar um pouco pra vocês. Eu vou subir aqui nesse serrotão, ó. Quero mostrar um pouco pra vocês aqui do meu sertão aqui, ó. Vou subir ali lá em cima do toco, mostrar um pouco do meu sertão, da minha cidade de Caicó aqui pra vocês. Vamos comigo, pessoal! Vamos lá! Muita alfim, garrafinha, da pedra. Vamos subir aqui, pessoal. A cachorrada veio comigo, ó. Tá subindo essa segurança. Ó, pessoal, que coisa linda aí, ó. Nosso sertão. Natureza aí, o tamanho desse lagê. Tô subindo lá agora, pessoal. Vamos lá, irmão. Vamos comigo pra vocês verem aqui. Mais ou menos dá uns 40, 50 metros de altura. Tá, pessoal? Mais ou menos isso aí, ó. A altura desse viajeiro aqui. Tá, pessoal? Então nós vamos subir aqui. Vamos por aqui que é mais fácil. Bem melhor pra subir. Lá pro toco, pessoal. Pra mostrar pra vocês com a passagem que é linda aqui em cima aqui, pessoal. Muito maravilhoso o local à vista aqui, viu? A vista é sensacional, galera. Uma maravilha, pessoal. Coisa linda. Vamos lá pra aquele toco lá, né? É isso aí, galera. Só como aqui é alto, pessoal. Tem mais ou menos uns 40, 50 metros de altura. Mas vamos por mais alto ainda, pessoal. Que é pra galera ver melhor. Tem que ser mais fácil, galera. O local já tem o local aqui. Pra passar. E me acompanhem, galera. Vamos lá. Que coisa legal, pessoal. Aqui no nosso sertão. Que maravilha. Eu queria mostrar pra vocês um pouco do nosso sertão aqui na minha cidade de Caicó. Uma visagem daqui é linda, pessoal. Olha só. Aqui é a minha cidade, ó. Eu estou aqui na cativa. Em cima de um monte, de um serrote. De 40 metros de altura. Pessoal, aí. Minha cidade. Olha, pessoal. Por aí, ó. Ali tá o açude aí, ó. Tá fazendo aí. Olha, pessoal. Aqui é a carne do sol. Da manteiga e do queijo. Cidade de Caicó. Muito conhecida. A carne do sol e do queijo, né, pessoal? É o seguinte, galera. Ali é o bairro Samanaú, ó, pessoal. Onde fica o barco. É uma casação do barco que eu moro. Tá, pessoal? Muito bonita a passagem, pessoal. Muita mata. Lugar lindo que se vê, pessoal. A serra de São Bernardo, pessoal. Dá pra ver a serra de longe, ó. Traz umas três léguas da serra, mais ou menos. Muito lindo aqui, pessoal. Galera aí. Curtiu aí, ó. Uma passagem maravilhosa, pessoal. Mas... Mas sabe que é o seguinte. Hoje eu estou aqui... Vou subir aqui pra mostrar um pouco do meu sertão. Mas hoje eu vim aqui pra um desafio. Eu vim aqui pra um desafio. Hoje pra eu fazer pra vocês, galerinha. Um desafio com uma pessoa... Duvidado de mim. Que eu não conseguia pegar. Que eu vim na captura de... De um camaleão que... Quando ele entra no bicho de água. As pessoas duvidaram que eu não ia pegar ele. Eu vou mostrar pra vocês, galerinha. Como é que se pega um bicho dentro de água. Tá bom, galerinha? Vou mostrar como é que se pega um bicho dentro de água. Bom, galerinha. É o seguinte. Como eu disse pra vocês... Eu desci do lajeiro agora. Vim pra um desafio, né? Pessoal. Já aqui, ó. Esse camaleão aqui, ó. Aqui é o local do desafio que eu vou fazer, pessoal. Vou mostrar aqui... Como eu consigo o desafio a pegar esse calante dentro d'água, pessoal. Vou mostrar como eu consigo, pessoal. Então... Assim que ele me vê, ele já pulado dois dentro d'água. Eu balancei aqui, assim, ó. Balancei. Mas só, pessoal. Quando eles me veem, eles se assustaram. Mas ele tá dentro d'água, eu vou procurar ele. Pessoal, aqui no sertão, disse que é difícil procurar... O camaleão quando mergulha. Mas eu vou achar ele. Vou procurar esse tremendo agora. Ele pulou dois aqui. Um por aqui. Outro ficou por aqui. Vou procurar esse tremendo agora. Olha, parece que já está vindo em alguma coisa aqui. Mas o bicho fica correndo. Eita, pessoal. O negócio aqui não é fácil, não. Porque o bicho, quando mergulha, ele sai correndo e fica no local... num local bem escondido, pessoal. Mas eu vou achar esse danado. Porque o João Paulo do Sertão é o João Paulo do Sertão. Vamos lá. Marinha. Pessoal, tá difícil, viu? Eu vou passar na mão aqui. Pra ver o que é que eu posso encontrar aqui, pessoal. Parece que eu achei alguma coisa aqui. Pera aí, pessoal. Pera aí. Parece que... O desafio tá feito, pessoal. Eu trabalho. Gente. Mas aqui, ó. Fui até ali. No canto. Mergulhei por aqui. É todo aqui. Aqui pelo Loda. Aí pra quem... Aqui no Loda, deixa aqui. Um cara que nos desafiou. Tem que eu não pegava esse bichão aqui, ó. O local deles aqui na... Aqui no cima aqui. Então é isso, pessoal. Desafio feito. Peguei coisa linda, pessoal. O local que eles ficam aí, ó. De cima das agarobas aqui, pessoal. Eu vou fazer a soltura dele aqui, pessoal. O pessoal veio. Aqui no pé de espinheiro aqui, ó. No pé de espinheiro aqui, ó. Vou fazer a soltura dele. Porque o cachorro... Já tá aí agitado, querendo pegar o bichinho. Cachorro aí, ó. Mas eu não vou... Deixar ele pegar o bichinho, não. Vou fazer a soltura dele aqui. O bicho tá meio... Exato, porque quando ele mergulha assim, ele fica... Ele fica meio atortuado, pessoal. Esse aqui ainda é novo. Não morde, não, pessoal. Mas... Tá agarrando com as unhas aqui. Pessoal. Vamos deixar ele aqui. No local que é mais fácil aqui. Fazer a soltura do bichinho, né? É isso aí. Pronto, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Curte aí.